Fala gurizada, tudo certo? Faz tempo que eu não faço nenhum vídeo desse tipo e... Sempre que me param pra perguntar sobre a moto, e me param bastante pra perguntar sobre a moto, pra ser sincero, Perguntam se a moto é boa, se já deu algum problema, quais são os defeitos da moto e tal, né? E aí o que eu posso dizer é o seguinte, a moto não deu nenhum problema, mas eu tive dois incidentes com ela, pra falar a verdade. E os incidentes foram os seguintes, ó. Essa molinha aqui, ó, que faz esse movimento aqui da pedaleira voltar, essa molinha ela quebrou, tá? Quebrou no meio de um passeio, não sei porque, o que que causou a quebra da mola, mas quebrou, tive que encomendar. E, junto com a mola, eu tive que encomendar, vocês podem ver aqui, ó, tô com um espelhinho que não é original da moto. O espelho original da moto é um espelho redondo, todo cromado, mais alto, né? E aí, como vocês podem ver, aqui a tampa do carro, ó, aqui essa marca aqui, ó, eu quase derrubei a moto. Tava chovendo e eu vim manobrar a moto e ela escapou da minha mão. E aí, ela ficou escorada aqui na tampa do carro com o ferro do espelho original. A moto ficou, basicamente, suspensa pelo ferro do espelho original, pegando aqui na tampa do carro. Aí, deu esse arranhão no carro e na moto não aconteceu nada, não entortou nada. E a moto não caiu porque eu fiz um pêndulo nela, segurei do outro lado e fiz uma força pra ela não cair. Aí, ela ficou meio pendurada pelo espelho e aí, minha esposa me ajudou a botar ela de volta no lugar. E, então, é isso. Sem problemas, não apresentou nenhum defeito. Só esses incidentes mesmo. Tá aí a moto indo pra 8.200, acho, 8.200 quilômetros. Quase na hora de fazer a revisão de novo. Então, é isso, Grisada. Valeu e até o próximo vídeo.